A atriz Priscila Stegman de biquíni mostra sua beleza e seu encanto. A atriz Priscila Stegman curte dias de descanso após o fim das gravações. Priscila Stegman aproveitou dias de folga para visitar a praia. Amo viagens com cenários em que a natureza prevalece. Para mim, costumam ser as mais especiais, diz a atriz. Priscila desfrutou do conforto no Nanai Beach Resort. Cada viagem tem um perfil. Amo viajar com meu marido, mas também adoro viajar com amiga, sozinha. Acho bacana se abrir para o mundo e ver como o mundo te recebe. Afirma a atriz, casada com o diretor Vinícius Coimbra. Nos comentários de seu Instagram recebeu muitos elogios de seus fãs. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Inscreva-se para acompanhar as melhores notícias dos famosos aqui no nosso canal Notícias Praia e Sol.